Eu sou o Homem-Bomba É a bomba do Pilate E é o Pilate do Brega Vem aqui para cantar É o Pilate do Brega Vem aqui para ficar E é o Pilate do Brega Vem aqui para cantar É o Pilate do Brega Vem aqui para ficar Transcrição e Legendas Pedro Negri